Olá amigos, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre um faraó do Egito, ele se chamava Amenotep IV. Esse Amenotep IV tem uma influência, tem uma importância muito grande dentro da história e dentro do Egito, porque ele foi o percursor do monoteísmo. Dentro do Egito, que tinha uma mitologia muito diversificada, uma mitologia muito grande, com vários deuses, sendo o principal deles Amon, que inclusive o Juliano do Ciência News fez um vídeo recente, que eu vou botar o card aqui em cima, falando sobre o culto Amon. Porque o Amenotep IV, filho do Amenotep III, ele criou o monoteísmo quando ele proibiu todas as outras religiões, do Egito, e criou a dele próprio e se intitulou ele mesmo Deus. Ele seria o porta-voz do Deus que ele chamava de Aten, ou seja, o Sol. Quando o grego antigo olhava para o Sol, eles não viam o astro, a estrela, o Sol. Eu já falei com vocês sobre isso aqui, né? Eles viam Apolo. O Amenotep IV, ele via o Sol? Ele não via o Sol, quando ele olhava para o Sol, ele não via o Sol, ele via o Deus Aten. Então ele muda o nome dele para Aten, e cria a religião do Aten, certo? Proíbe todas as outras religiões e... Bom, vem comigo. A Aten, que ele reinou de 1353 a 1333 antes da Era Cristã, foi um faraó do Egito da 18ª dinastia. Lembrando que o Egito teve 31 dinastias. Eu vou deixar um link na descrição com uma lista de todas elas, com seus respectivos faraós, caso vocês queiram conhecer as dinastias do Egito Antigo. Akenaten, ou Ikenaton, ou Kuenaten, ou Akenaten, todos sendo traduzidos por bem-sucedido, ou de grande utilidade para o deus egípcio Aten. Akenaten escolheu seu próprio nome após a sua conversão ao culto a Aten. Antes da sua conversão, ele era conhecido como Amenhotep IV ou Amenófis IV. Ele era filho de Amenhotep III e de Ti, marido da rainha Nefertiti, e pai tanto de Tutankhamon, com uma esposa plebeia chamada Lady Kia, e da esposa de Tutankhamon, Anxenamon, filho dele com Nefertiti. Complicado, né? Seu reino como Amenhotep IV durou cinco anos, durante o qual ele seguiu a política de seu pai e as tradições religiosas do Egito. Entretanto, no quinto ano, ele passou por uma dramática transformação, trocando sua devoção do culto de Amon para o de Aten, e pelos próximos doze anos tornou-se o famoso ou infame como o rei herege, que havia abolido os tradicionais ritos religiosos do Egito e instituiu o primeiro estado religioso, conhecido como monoteísta no mundo, e de acordo com alguns historiadores, tornando-se ele próprio monoteísta. Seu reinado ficou sendo conhecido como Período Armana, por ele ter movido a capital do Egito da tradicional Tebas para a cidade que ele fundou, a Ketaten, a qual também ficou sendo conhecida como Anmara, também chamada de El Armana. O Período Amarna é o mais controverso na história do Egito e tem sido estudado, debatido e o mais escrito em livros do que qualquer outro período no Egito. Amenotepe IV se transforma em Akenaten. Ele pode ter sido corregente com seu pai, o Amenotepe III, e notou-se que o disco do Sol, conhecido como Aten, era visível em várias inscrições desse período inicial de sua dinastia. Vocês vão ver, quando eu colocar as imagens aqui, que várias estelas, que eram aquelas pedras egípcias, que tinham os hieroglifos, tinham um desenho parecido com o Sol, que era o símbolo do Aten, que era o símbolo que o Akenaten usava para Aten. Esse Aten não era novidade nas leis de Akenaten, e antes de sua conversão, era simplesmente mais um culto junto aos vários outros do Egito Antigo. Esse Deus tinha o mesmo significado do Deus da comunidade cristã dos dias de hoje, sendo definido como nos batistas, ou luteranos, ou presbiterianos, ou católicos, ou até mesmo aos ortodoxos do leste. Todos aqueles deuses tinham a mesma finalidade, ou seja, eterna harmonia e equilíbrio. A reforma religiosa de Akenaten pode ter sido a primeira forma de monoteísmo do mundo. A Menotep III governou em uma terra cujos religiosos eram centrados no deus Amon e vinham aumentando em poder por séculos. Quando a Menotep IV chegou ao poder, os sacerdotes de Amon estavam em uma quase igualdade na Casa Real com riqueza e influência. O historiador Leves Pense escreve Com a exceção de Rá e Osíris, a adoração a Amon era mais difundida do que qualquer outro deus no Vale do Nilo. Mas as circunstâncias por trás do crescimento desse culto certamente indicavam ter crescido e disseminado por propagandas mais políticas do que religiosas. Na época de Menotep IV, o culto a Amon possuía mais terras do que o seu próprio rei. No quinto ano de seu reinado, a Menotep IV tornou a antiga religião de Amon ilegal e proclamou a si próprio a encarnação viva de uma única e toda poderosa divindade, conhecida como Aten. E por volta do nono ano, ele já tinha fechado todos os templos e suprimido todas as práticas religiosas a Amon. A historiadora Barbara Waterson escreve Por volta do nono ano de seu reinado, a Menotep IV, agora se autobatizado como Akenaten, já tinha tornado proscritos os antigos deuses do Egito e ordenado que seus templos fossem fechados. Um assunto muito sério, já que essas instituições tinham um papel muito importante na vida econômica e social do país. A perseguição religiosa era novidade para os egípcios, que tinha sempre venerado muitas divindades e estavam inclusive prontos para adicionar novos deuses ao panteão, o chamado Atenismo. Entretanto, tornou-se uma religião muito exclusiva, confinada à família real, com o rei sendo o único mediador entre os homens e Deus. A Menotep IV mudou seu trono do tradicional palácio de Tebas para um que ele construiu na cidade que ele fundou, Aquetaten. Mudou seu próprio nome para Aquenaten e continuou a reforma religiosa, o que resultou em que ele ficasse conhecido como rei herege por alguns historiadores mais tarde, enquanto outros o admiravam como percursor no monoteísmo. Alguns historiadores aprovaram as reformas de Aquenaten como a primeira instância do monoteísmo e ressaltavam os benefícios dessa crença monoteísta. Mas essas reformas não eram todas benéficas para o povo do Egito naquele tempo. O historiador Duran, por exemplo, escreve que as reformas de Aquenaten eram a primeira expressão do monoteísmo 700 anos antes do profeta Isaías da Bíblia, um tremendo avanço sobre as antigas divindades tribais. Aquelas velhas divindades tribais, entretanto, encorajavam paz, harmonia e o desenvolvimento de uma das mais antigas culturas que o mundo já tinha conhecido. O politeísmo do Egito Antigo encorajou uma visão do mundo onde a paz e o equilíbrio eram enfatizados e a tolerância religiosa não consistia a nenhum problema. Não existia uma palavra ou frase equivalente ao significado correspondente à tolerância religiosa nos textos do Egito Antigo. Um surgimento de qualquer crença monoteísta, entretanto, implica e encoraja a crença de que, para uma religião estar certa, todas as outras têm que estar necessariamente erradas. Essa insistência em ser o único árbitro da verdade absoluta leva à intolerância de outras crenças e à supressão delas. Isso foi exatamente o que aconteceu no Egito. O nome do deus Amon e dos outros deuses foram apagados dos monumentos por todo o Egito. Os templos foram fechados e as antigas práticas consideradas ilegais. O egiptologista Zahri Havas escreveu Datando a esse ponto do reino de Aquináten, havia uma campanha para extirpar o nome dos outros deuses que não fossem Aten, especialmente Amon, de todos os monumentos do Egito. Isso foi feito com violência. E aeroglifos foram brutalmente arrancados dos muros dos templos e tumbas. Isso foi levado a cabo, pelo menos, por iconoclastas analfabetos, presumivelmente seguindo as ordens do seu rei Aquináten. Iconoclastas é aquele que destrói imagens, gente. Aquináten conduziu uma revolução religiosa do tipo que nunca tinha sido vista no Egito. Seu reinado representa uma significante separação das vertentes artísticas e políticas do local. Sacerdotes de Amon, que tinham tempo e recurso, escondiam legislações e textos dos guardas do palácio, que haviam sido enviados para destruí-los, e depois os abandonaram e deixaram seus complexos e templos. Aquináten ordenou novos sacerdotes, ou simplesmente forçou os sacerdotes de Amon, que já existiam, a mudarem para servir ao seu novo monoteísmo, e proclamou a si mesmo e a sua esposa, deuses. Gente, essa é a primeira parte, tá ok? Da história de Aquináten. Eu vou parando por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo, e eu prometo fazer uma segunda, ou terceira, ou uma série, para contar essa história, que vai terminar de uma maneira muito trágica, muito difícil para Aquináten. Vocês vão ver mais tarde, que não vai ficar assim não. Ele mexeu com muita coisa no Egito. Os que adoravam Amon eram poderosos, eram ricos, dominavam a situação. E de repente ele proíbe o culto Amon, e todos os outros cultos, cria só o dele. Cria uma cidade, transfere a capital do Egito, que era Tebas, para a cidade que ele criou, Aquetáten, e fez o povo adorar um deus que o povo não queria. O que isso pode gerar? Bom, a gente vai saber nas outras partes, ok? Então, muito obrigado por assistirem até aqui. Deixem o seu like, inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo, e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí, E aí,